Como já falaram, eu sou a Nete e é um prazer estar de volta com um desafio, acho que maior do que eu da última vez. Estudei bastante, peguei vários materiais para falar sobre um tema tão importante. Então, gostaria de agradecer a confiança, o espaço. Eu vou ficar aqui desse lado porque eu dobrei o papel e ele não está firmando ali. Então, eu vou, de vez em quando, vou dar uma olhada aqui na minha colinha. Mas, vou tentar ser o mais dinâmica possível. Eu sou estudante de psicologia pela PUC, agora eu estou para começar o sétimo período. E, como eu disse da última vez, foi um encontro incrível entre a Nete e a psicologia. Inicialmente, eu ia fazer direito, ou jornalismo, ou história. Mas, dentro do próprio processo de terapia, eu descobri que eu possivelmente me encaixaria na carreira de psicóloga. E tem sido um grande prazer descobrir que fez sentido essa minha decisão, essa minha escolha. E acho muito importante esse espaço que a gente tem aqui, da nossa igreja, de debater questões tão sérias sobre a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, com o aparato espiritual. Na faculdade, a gente não pode entrar nesse campo, mas aqui a gente tem essa oportunidade de unir os dois, cada um respeitando o limite um do outro, mas, no final das contas, fazendo um bom casamento. Porque não adianta a gente tratar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, se a gente também não pensar do lado espiritual. Então, quando a gente consegue juntar esses dois times para fazer um pacote só, fica muito bom. O tema de hoje é muito relacionado ao corpo. E acaba sendo inevitável a gente não falar de corpo sem mencionar o sujeito. É como se sujeito e corpo fossem uma coisa só, ou então coisas um pouco diferentes, que é difícil a gente conseguir estabelecer um limite entre um e outro. Por que eu digo isso? O corpo está com a gente em qualquer lugar. Se a gente vai na padaria, é o nosso corpo que nos leva. Se a gente está trabalhando, é o nosso corpo que leva a gente também. Se a gente se relaciona com a nossa família, lá está o nosso corpo. Então, acaba que sem corpo, a gente não vive. E se a gente não consegue estabelecer uma boa relação com esse corpo, esse que eu digo corpo físico, né? É claro que existem as outras definições de corpo, por exemplo, o corpo da igreja é um outro significado atribuído a essa palavra. Mas hoje aqui eu vou me ater ao corpo, parte física mesmo, perna, cabeça, barriga, olho, tudo isso constituinte desse corpo especificamente. Então, acaba que o nosso corpo funciona como uma identidade. E aí a gente trabalha com esse par corpo-identidade, que vai sendo moldado por todos os grupos que a gente passa ao longo da vida. Ele é moldado pela nossa família, pela relação que a família tem sobre corpo, o que a minha família pensou sobre corpo quando eu era adolescente, o que a minha família pensou sobre corpo quando eu era criança, adulta, idosa. Esse corpo também passa pelo grupo da escola, principalmente. É uma passagem muito importante. Onde as coisas estão mudando, onde a gente entra em contato com as primeiras relações fora do nosso nicho familiar. Esse corpo também passa pela cultura. Os aspectos culturais do Brasil são totalmente diferentes dos aspectos culturais da Alemanha. Então, a visão que a sociedade alemã tem de corpo é diferente da visão da sociedade brasileira. Então, isso acaba influenciando também nas conclusões que a gente chega sobre como colocar o nosso corpo em toda essa questão. E o corpo também passa pelos aspectos coletivos. Todos os tipos de grupos diferentes com que a gente se relaciona ao longo da vida, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, tudo isso, o nosso corpo acaba entrando em conexão. E, no final das contas, é a partir da visão desses grupos que a gente forma a nossa própria visão do nosso corpo. Então, isso pode ter aspectos positivos ou pode não ter aspectos tão positivos assim. Depende dos nossos aparatos psicológicos, das nossas condições de como que a gente vai interpretar e como que a gente vai construir essa relação com o corpo. A grande questão é, se a gente não consegue estabelecer uma boa relação, vai ficar mais complicado da gente ver a vida ou, então, viver a vida de certa forma. Então, vamos buscar mecanismos ao longo do tempo para poder fazer com que a gente se sinta bem com o nosso corpo, mas também se sinta bem com os grupos pelos quais a gente perpassa. Então, é, sim, importante refletir sobre a forma como a gente lida com essa parte tão importante da nossa vida. Mas um ponto que afeta diretamente nessa relação é o padrão corporal. O padrão corporal e a relação com os transtornos alimentares é praticamente inseparável. E esse padrão, esse modelo, vem sofrendo mudanças ao longo da nossa história. Lá pelo século XIX, comecinho do século XX, a representação de um corpo ideal, o que era visto como o bonito, socialmente falando, era um corpo que representava fartura. Então, as mulheres eram representadas com seios fartos, eram mulheres com uma representação, uma figura bem gorda, porque isso significava, naquela época, que você tinha fertilidade, que você tinha dinheiro. Mas, ao longo dos anos, essa imagem vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, os corpos vão emagrecendo, digamos assim. Aí a gente chega lá na Marilyn Monroe, a gente chega na Audrey Hepburn, que era uma grande representação do cinema, e esses corpos vão mudando. E o ideal de corpo vira o ideal da magreza. Só que a diferença do século XIX, do começo do século XX, e para o que nós temos hoje, em grande parte, são os meios de comunicação, são as mídias. Naquela época, quem tinha o Instagram, quem tinha o Facebook, quem tinha agora os famosos influenciadores digitais, esses veículos que foram crescendo ao longo do tempo na nossa sociedade, contribuem muito para reafirmar esse padrão corporal. E aí, a partir do momento que a gente tem essa massificação dessa imagem, nas propagandas de qualquer produto na televisão, nas próprias novelas, falta um fator importante chamado representatividade. Porque a gente só vê aquele tipo de corpo, e se a gente, por acaso, tem alguma coisa que seja diferente daquele corpo representado, alguma coisa está errada. E aí a gente começa a estabelecer alguns parâmetros de comparação. Ah, mas o ideal é esse, o ideal é aquele. E aí, se isso não for bem trabalhado na nossa mente, se a gente não tiver bem claro que cada corpo é um corpo, que cada pessoa é uma pessoa singular, importante, com uma existência que vale a pena ser vivida, a gente chega em questões emocionais, em questões mentais, como, por exemplo, o transtorno alimentar, que não traz, muitas vezes, só o transtorno alimentar. A gente tem ansiedade, depressão, e uma série de outras questões tão sérias quanto. Então, para a gente conceituar, o que são, de fato, os transtornos alimentares? Segundo os meus parâmetros, são o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Psiquiátricas da Associação Americana de Psiquiatria, que é o que a gente mais utiliza, hoje em dia, na área da saúde. Então, eles são caracterizados por uma perturbação persistente no comportamento, na hora de se alimentar, no comportamento relacionado à alimentação. E ele pode ser manifestado de duas maneiras. Ou um consumo excessivamente restrito de alimentos, ou um consumo excessivamente aumentado. Além disso, a gente acaba tendo também uma ingestão não nutritiva. Esse não nutritivo é tanto pelo fato de, às vezes, você comer demais e isso não nutrir o seu corpo, ou você comer o menos possível e isso também não nutrir o seu corpo. Ou então, na hora que a pessoa vai fazer alguma ingestão calórica, a opção escolhida não é de um alimento que vá nutrir e gerar saúde. Então, esse mesmo manual, ele vai definir diversos subtipos, né, que entram nesse grupo de transtorno alimentar. Só que a gente vai se ater hoje aqui aos três, esses três que eu coloquei aí no slide, anorexia nervosa, bulimia nervosa e o TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, porque são os mais prevalentes, são os mais recorrentes, mas todos os outros listados no manual são de igual importância, são tão sérios quanto, é só para uma questão mesmo de tempo. A anorexia nervosa, por sua vez, ela tem quatro características principais, ou seja, para o paciente ser de fato diagnosticado com anorexia nervosa, ele precisa ter, primeiro, restrição persistente da ingestão calórica, segundo, peso significativamente baixo, isso significa que o IMC dele, que é o índice de massa corporal, tem que ser menor do que 18,5. Esse valor é considerado a partir do peso normal, que é uma faixa aí entre 18,5 e 24,9. Então, abaixo de 18,5 já significa muito abaixo do peso. Ou abaixo do percentil 5, no caso de crianças. Por que eu coloquei no caso de crianças? Porque está cada vez mais comum os transtornos alimentares na infância, começando aí entre os 10, 11 anos, e na entrada da puberdade, com a escola e todas as outras questões que a gente vai abordar ali na frente, esse número acaba precisando entrar aí nesse diagnóstico, infelizmente. A terceira grande característica é o medo de ganhar peso. E a quarta é uma percepção alterada da própria massa corporal. O fato aqui é que a estima desses indivíduos está diretamente ligada à forma como eles veem o seu peso. Então, como que eles se olham? Há um medo muito grande de ganhar peso e de não estar dentro daquele espectro magro que se é socialmente esperado, retomando a minha fala ali na introdução. Toda aquela questão do que é visto, do que é considerado aceitável, do que é considerado ideal. Muitas aspas nesse ideal. A idade mais comum de início, entre os 14 e 18 anos, 20 a 50 vezes mais comum em mulheres do que homens, mas esse dado também tem mudado ao longo do tempo, tem sido comum transtornos alimentares em homens também. Porque esse padrão, naturalmente, não é só para a população feminina, mas atinge também a população feminina, só que em menos grau. Então, a ênfase colocada à magreza, nesse caso aqui, é altamente desproporcional. E há também a prevalência de características compulsivas em todo esse processo, que é definido como a medição constante de partes do corpo para ver se há presença ou não de gordura. As meninas, na maioria dos casos, se olham muito no espelho para tentar se ver, tentar se enxergar de certa forma. E também a pesagem. Todo dia se pesa, todo dia vai verificando. E é muito comum o estabelecimento de metas. Como que funcionam essas metas? Se eu ficar até tantos dias sem comer, eu vou fazer X coisa. Se eu ficar, se eu deixar de ingerir tantas calorias, eu vou fazer outra coisa. E aí, à medida que o caso vai se agravando, nós temos a fraqueza, a dificuldade de concentração por causa da baixa de glicose no sangue. No caso das mulheres, a perda da menstruação é logo um sinal bem marcante. E é muito difícil para esses pacientes buscarem ajuda, porque eles acreditam que isso é apenas um meio de emagrecer e de estar dentro daquilo que é esperado dessas pessoas, dessas mulheres e homens também. A grande questão da anorexia é que junto a essa tentativa de emagrecer cada vez mais, há também a distorção da imagem corporal. Por quê? Há uma redução da ingestão calórica muito grande, mas além dessa ingestão, a pessoa acaba perdendo muito peso, só que quando ela vai se olhar no espelho, ela acaba se percebendo com um peso muito além, muito maior do que ela realmente tem. então essa característica às vezes acontece da pessoa conseguir se recuperar da anorexia, mas ainda manter o transtorno de distorção da imagem corporal. É um transtorno que mata em 20% da população, mas que existe sim saída, existe sim alternativa, e um ponto acho que importante da gente já começar a refletir, é sobre como que a gente elogia as pessoas. Não sei se vocês já pararam para pensar os nossos elogios quase que imediatos, nossa, como você está mais magro, ou então, nossa, está gordinho, hein? Tem tanto tempo que eu não te vejo, como que você emagreceu, está mais bonita? Por quê? A magreza, ela virou símbolo de beleza, de estar saudável, só que a gente esquece de se questionar em que circunstâncias essa magreza aconteceu. Será que a pessoa realmente emagreceu porque ela está tendo um estilo de vida mais saudável, uma decisão de viver de uma forma com mais saúde, ou será que aquela pessoa tem algum transtorno, ou será que está passando por algum momento familiar? é claro que é bom a gente elogiar, mas a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, eu acredito, porque a gente não sabe o que passa na vida, na história daquela pessoa, e a gente não sabe, às vezes, o impacto que a nossa palavra vai ter para o outro. A gente pode elogiar, por exemplo, a inteligência da pessoa, a habilidade da pessoa em certa atividade, mas quando a gente direciona o elogio da pessoa a um aspecto físico, corporal, a gente não tem noção de como que esse elogio chega. Pesquisando essa palestra e conversando com professores que trabalham em ambulatórios, que cuidam de pessoas com transtorno alimentar, é muito comum, segundo o que esses professores me falaram, os pacientes chegarem lá e falarem assim, nossa, a pessoa X falou que eu engordei, que eu estou mais gordinha, mas ela nem sabe que eu estou em processo de recuperação, então isso significa que eu estou bem, se eu conseguir ganhar mais peso, considerando a grande perda de peso que eu tinha por ter anorexia, a pessoa não sabe, então às vezes ela faz uma tentativa de pontuar às vezes para a pessoa ou tentar elogiar, só que não surte esse efeito, então é claro que o elogio é importante, mas em que área esse elogio acaba atingindo de fato as pessoas. O segundo transtorno é a bulimia nervosa, bulimia nervosa tem algumas características muito parecidas com a anorexia, mas tem outras mais marcantes que vão estabelecer a diferenciação entre a anorexia e ela. A anorexia é uma junção de um episódio de compulsão alimentar precedido de um... É precedido? É isso. É... Sucedido, perdão. Sucedido de um episódio de comer compulsivo. O que que seria um episódio de compulsão alimentar? Episódios de curta duração, menos de duas horas, aonde a pessoa ingere uma grande quantidade de caloria em um curto período de tempo e ele come normalmente até sentir um desconforto abdominal. É muito comum nesse episódio o comer sozinho pela vergonha ou então pela culpa que esse episódio traz para o indivíduo e logo em seguida motivado por essa culpa e pela preocupação de ganhar o peso ao comportamento compensatório que é algumas ações que a pessoa pode fazer para tentar inibir ou então impedir o ganho de peso que seria consequência dessa grande ingestão. No caso da bulimia é muito frequente uma autoavaliação assim como na anorexia e também no próximo transtorno que a gente vai falar uma autoavaliação inapropriada sobre o próprio peso. A pessoa tem muito esse grande medo de ganhar peso acaba levando a ela grandes consequências que seria o comportamento compensatório. Só que nesse caso diferente da anorexia essa restrição alimentar às vezes fica tão insuportável para a pessoa que ela acaba cedendo a compulsão. Aí cedeu a compulsão sentiu a culpa ficou com vergonha comportamento compensatório. Então muitas vezes isso dificulta essa culpa que a pessoa sente esse medo que a pessoa sente dificulta o diagnóstico porque ela não consegue chegar para uma pessoa e falar estou doente estou com uma dificuldade não consigo comer direito. Então os dados estatísticos em torno da prevalência de anorexia é um mas acaba que o diagnóstico real pode vir a ser muito maior porque a proporção de casos de casos registrados com os casos que realmente ocorrem acaba sendo menor nessa relação. É importante a gente saber diferenciar aquilo que é de fato uma compulsão alimentar daquilo que não chega a ser uma compulsão alimentar mas que comumente falando acaba na linguagem do nosso dia a dia virando uma compulsão. Quando a gente come muito em festas específicas comi muito no Natal comi muito no Ano Novo comi muito na Páscoa ou então comi muito no meu aniversário no aniversário do meu amigo isso não caracteriza um episódio de compulsão alimentar assim como os lanches constantes durante um dia que seria o beliscar comi um pouquinho uma hora depois comi mais um pouquinho às duas da tarde mais um pouquinho às três da tarde isso também não é compulsão alimentar só chega a ser considerado compulsão alimentar quando o indivíduo perde o controle sobre o episódio se ele não consegue mais parar de comer ou então se ele ele percebeu que não está dando para simplesmente largar tudo e parar aí sim é uma compulsão então esse fator é muito importante né porque às vezes é muito comum a gente ouvir ai sou compulsiva nossa eu como demais não isso não significa compulsão alimentar de fato o nosso terceiro e último transtorno é o transtorno de compulsão alimentar muito parecido conceitualmente com a bulimia mas com a diferença que faz toda a diferença do não ter o comportamento compensatório então há o comportamento do comer compulsivo né dos episódios de compulsão mas nesse caso a pessoa não vai tomar medidas para poder suprir né aquela ingestão calórica feita anteriormente no caso da compulsão alimentar é muito comum que aconteça o comer muito mais rápido do que o habitual o comer grandes quantidades de alimento e a pessoa também optar por alimentos que não sejam que estejam muito calóricos ou então alimentos gordurosos doces essas normalmente são as preferências mas é importante a gente não se ater muito a qualidade do alimento mas sim a quantidade em que esse alimento acaba sendo consumido então na compulsão alimentar a gente também vê essa questão do se sentir culpado após o episódio do comer sozinho depois que ele ocorre pela dificuldade de trabalhar essa culpa e de assumir essa questão e um outro ponto muito importante também é essa autoavaliação negativa né sobre si sobre essa relação que a pessoa tem com a comida e não é uma coisa que a pessoa queira que a pessoa escolhe realmente para chegar a esse ponto já fugiu do controle dessa pessoa pode ser observado em crianças assim como nos outros transtornos está cada vez mais comum o transtorno de compulsão alimentar e de 20 a 30% do TCA acomete pessoas que já tem um sobrepeso que já estão acima do peso considerado ali naquela faixa do IMC e por conta disso as consequências de aumento das doenças cardiovasculares e há uma relação entre a obesidade e uma maior prevalência do transtorno de compulsão alimentar no caso nesses casos especificamente obesidade de início na infância histórico de grandes oscilações de peso aquele efeito sanfona sintomas depressivos e ou de ansiedade e a preferência para os alimentos gordurosos durante os episódios de compulsão alimentar são algumas das características que podem explicar essa relação entre o transtorno de compulsão alimentar e essa característica diretamente ligada à obesidade daí também a importância da gente atentar para a questão das cirurgias bariátricas também bem prevalentes atualmente e a importância do acompanhamento psicológico antes durante e depois da cirurgia porque é esse acompanhamento psicológico que vai dar continência ao paciente para ele conseguir lidar com o corpo que ele tinha antes da cirurgia e com o corpo que ele vai ter depois da cirurgia muitas pesquisas mostram a importância desse acompanhamento porque em alguns casos leva à desistência da realização da cirurgia e também há uma menor incidência do retorno da pessoa retomar um ou dois anos depois o peso que ela tinha antes de realizar a cirurgia então o acompanhamento psicológico ele tem esse papel de dar continência à pessoa dela conseguir trabalhar esse novo corpo que ela vai adquirir ou então dela também trabalhar a possibilidade de ter uma vida mais saudável sem precisar de fazer o procedimento cirúrgico mas a grande questão aqui é o quanto que a gente acaba usando a alimentação como uma forma de compensação quantas vezes a gente não falou ah eu vou deixar de comer para poder entrar no vestido do casamento tal ah eu vou comer tudo certinho durante a semana para quando chegar no final de semana eu conseguir comer tudo que eu quiser então essa relação que a gente acaba criando de colocar a comida como a grande questão da nossa rotina sem conseguir estabelecer um olhar de ela é minha aliada eu preciso de comida para sobreviver acaba influenciando também no surgimento e criando um ambiente propício para o crescimento de transtornos de todo de qualquer um dos transtornos desse grupo de transtornos alimentares o que causa então essa patologia é bem verdade que não existe uma causa específica ah é fator genético é o fator social é o fator ambiental na verdade é uma junção de todos esses fatores seja o genético seja o social seja o psicólogo psicológico e daí endossar a importância de um trabalho multidisciplinar quando for tratar quando a busca pelo tratamento do transtorno mas um fator que é unânime é a presença e a importância dos fatores psicológicos e sociais nessa patologia então o aparecimento dos sintomas o desencadeamento da crise tem uma relação direta com a forma como a gente lida com a nossa cultura com o nosso meio social e também com a forma em que é trabalhada as questões psicológicas tendo essas causas em vista a gente consegue pensar um pouco sobre esse plano de tratamento e a partir do momento que são várias as causas dos transtornos alimentares são vários os fatores que influenciam no transtorno alimentar é lógico que o tratamento precisa ser multidisciplinar essa multidisciplina acaba sendo composta por nutricionistas médicos na grande maioria dos casos psiquiatras psicólogos e um trabalho fundamental junto com a família seja a família fazendo uma terapia de família em paralelo com a terapia individual ou então a terapia a família dando o apoio ao paciente que buscou esse tratamento então esse grupo essa rede que o paciente que seria o ideal do paciente ter ajuda muito no sucesso do tratamento nos transtornos alimentares mas aqui como o meu viés é o psicológico eu vou me ater um pouquinho sobre o que a psicologia ajudaria no tratamento do transtorno alimentar o primeiro ponto é ressignificar a relação que esse indivíduo tem com a comida ele entender como que essa relação foi estabelecida ao longo dos anos para que se chegasse até a essa questão a essa situação como que isso foi trabalhado com ele ao longo do tempo e a partir de então quando essas relações vão sendo ressignificadas vão sendo retrabalhadas a gente entra na parte do corpo dos pensamentos dos comportamentos e dos sentimentos que a pessoa tem com todos esses fatores como que a pessoa tem consciência do corpo dela como que é essa visão como é que é essa noção de corpo essa noção de comida e corpo essa noção de corpo e pensamento corpo e sentimento de novo esse corpo aqui é o corpo físico não é num sentido abstrato ou figurado é o corpo mesmo físico então no processo de terapia o terapeuta auxilia o paciente a dar consciência mesmo desse corpo dessas relações e do que como que se chega até a todas essas questões mas acredito que o grande ponto e a grande atenção que a gente precisa ter é que o transtorno alimentar ele funciona como um sintoma então o indivíduo tem o sintoma e esse o papel desse sintoma é ajudar o indivíduo a se colocar no mundo a se construir no mundo porque como nós somos humanos a gente está sempre tentando se equilibrar a gente está sempre querendo que a nossa vida esteja em equilíbrio então naturalmente a gente evita o desequilíbrio porque a gente quer que tudo esteja regulado que tudo esteja tranquilo e que tudo flua da melhor maneira possível mas por diversas questões às vezes familiares às vezes um trauma que não foi possível de ser trabalhado no momento que ele aconteceu ou logo depois que ele aconteceu vai gerando dificuldade para essa pessoa estar no mundo para essa pessoa se organizar para essa pessoa se autorregular e daí vem o sintoma o sintoma nada mais é que essa tentativa que a pessoa vai tendo de se regular de se organizar mesmo que essa tentativa em algum ponto da vida seja desfuncional mas a gente precisa olhar para esse sintoma como uma mensagem o que que essa mensagem significa o que que ela quer dizer sobre o lugar que eu ocupo no mundo sobre a minha relação com o meio então a minha a presença do meu sintoma ele é fundamental para que a gente consiga entender o lugar que ele ocupa na nossa vida e a partir de ocupar o lugar na nossa vida ocupar a nossa relação com o meio e com as outras pessoas então a chave é o processo de estar doente é um processo não é uma coisa definitiva é uma coisa passível sim de transformação passível de mudança tem jeito sim isso vale para transtorno alimentar para transtorno de ansiedade e qualquer outra questão que envolva a saúde mental agora é um trabalho cansativo requer descobertas às vezes desconfortáveis às vezes a gente vai parar para pensar e vai descobrir que o gatilho para o transtorno alimentar por exemplo foi uma questão lá de trás que a gente não gosta de falar sobre isso que a gente não gosta nem de olhar mas é nela muitas vezes que a gente precisa dar mais atenção respirar fundo e seguir em frente trabalhando ela porque assim a gente vai minando as barreiras e a partir do momento que a gente vê qual é o o objetivo qual é o surgimento daquele transtorno tudo fica mais claro porque quando a gente descobre a real causa das coisas fica mais tranquilo da gente ter um ponto de partida e da gente conseguir se reorganizar então eu gostei muito dessa frase que eu encontrei também num artigo pesquisando para fazer essa palestra não conhecia esse artigo até então mas o estar doente é um processo e não algo definitivo sem perspectiva de transformação ao contrário ele é visto como uma experiência peculiar do indivíduo então não tem nada de errado isso não é um problema porque a gente só usa a palavra problema para coisas que são são complicadas que são sem solução ou que a gente ai está muito difícil lidar com esse problema mas é uma experiência peculiar eu prefiro do que usar a palavra problema porque é um termo que abre a perspectiva para a gente abre a possibilidade de enxergar a vida e a continuação dessa vida a partir do momento que a gente entende o que levou o nosso quadro atual o nosso momento de vida atual e chegando ai na última etapa da nossa palestra eu achei interessante a gente refletir um pouquinho sobre a contemporaneidade e os transtornos alimentares já que ali nas causas a gente viu que é unânime a presença dos fatores socioculturais e também dos fatores psicológicos encontrei esse artigo que o meu professor passou para nossa turma na aula que a gente teve sobre esse tema ano passado e achei o dado dele muito marcante uma pesquisa feita com 1765 jovens americanas nessa faixa dos 19 aos 32 anos concluiu que o uso das mídias sociais por mais de duas horas por dia aumenta de dois a três vezes o risco de uma preocupação excessiva com o próprio peso e na discussão do artigo das diversas conclusões que os pesquisadores chegaram essas duas me chamaram muita atenção a primeira é essa ideia de que o uso das redes sociais expõe os usuários ao ideal de corpo magro o que favorece o fator de comparação entre quem está acessando a rede social e quem está postando a foto e o segundo ponto é que a gente tende a não postar aquilo que é ruim aquilo que é negativo a gente seleciona e posta as partes boas as partes felizes as partes em que a gente está bem e com a fotografia com os vídeos e com tudo a gente faz esse recorte então as fotos são aquelas que o nosso corpo está melhor que o nosso rosto está melhor que a luz ficou melhor normalmente a gente nunca tira uma foto são sempre de duas a três para a gente ter um parâmetro de ver qual que não essa aqui eu vou postar e o meu objetivo trazendo esse dado trazendo esse artigo não é falar mal das redes sociais ou querer dizer olha a única razão dos transtornos alimentares é o mau uso das redes sociais muito pelo contrário a rede social é importante é um veículo que faz diferença e que na maioria dos casos ajuda nesse processo mas o que a gente precisa atentar é a forma como ela é administrada existem grupos no facebook no instagram de pessoas com anorexia com bulimia que utilizam essa rede social como uma forma de trocar as experiências e incentivarem essa troca uns com os outros as vezes de uma forma positiva as vezes de uma forma negativa e as redes sociais elas vendem sempre alguma coisa para a gente vende um estilo de vida saudável vende o fitness que é a grande questão de agora só que essas pessoas muitas vezes não vivem na mesma realidade que a gente vive e esse filtro ele é de grande importância saber qual é a realidade do outro e qual é a minha realidade será que eu posso será que eu tenho condições será que dá para estabelecer esse parâmetro de comparação será que não dá e ainda bem que já existem muitos grupos muitos influenciadores digitais que tentam quebrar essa questão do corpo e incentivar o autocuidado incentivar essa boa relação do sujeito com o seu corpo e mostrar que a realidade não é o que a propaganda mostra o que muitas vezes a novela mostra o filme mostra e eles tentam trazer essa representatividade mais tipos de corpos e esse entendimento de que cada um tem o seu metabolismo cada um tem a sua carga emocional e que o outro o máximo que ele pode fazer é ter a empatia e nunca querer julgar e nunca querer criticar porque a gente não tem como saber o que se passa na vida do outro então para encerrar eu quis retomar essa frase porque eu achei ela a síntese de tudo e para todos as questões da nossa saúde mental o estar doente é um processo e não algo definitivo sem perspectiva de transformação ao contrário ele é visto como uma experiência peculiar desse indivíduo então é essencial a família por exemplo ou amigos próximos para construir essa rede de apoio os tratamentos tanto de transtorno alimentar como de qualquer outro transtorno tem mais adesão sim quando tem o apoio de quem está convivendo porque não adianta eu fazer um tratamento para trabalhar essas questões alimentares como é o caso aqui da nossa discussão e as pessoas na minha casa continuarem tendo uma rotina alimentar que não vai me fazer bem então de que adianta eu tenho um progresso aqui mas tenho um retrocesso do outro lado então esse papel da família ou então de um amigo é de fundamental importância não só durante o tratamento mas também na possibilidade de alguns sintomas porque uma pessoa com anorexia uma pessoa com bulimia uma pessoa com compulsão alimentar ou com qualquer outro transtorno não vai estar necessariamente muito magra ou então comendo comendo na sua frente para dizer para poder demonstrar que existe alguma coisa de errado ali às vezes são sintomas então a pessoa está comendo poucas vezes ao longo do dia está pulando muitas refeições isso significa algo isso pode representar alguma coisa então quando a gente sabe quando a gente tem a informação quando a gente tem o conhecimento fica mais fácil da gente olhar com carinho e sair dessa posição de crítica nossa como você está diferente seu corpo mudou seu corpo não é mais um mesmo está acontecendo alguma coisa eu estou notando que não está muito legal isso aí você tem comido como é que você está vamos procurar alguém que possa ajudar a gente então é um passinho de cada vez que as coisas vão se colocando no lugar importante a gente saber que quadro de transtorno alimentar não é aí que começa o problema ele é o grande estopim ele é a ponta do iceberg que tem uma série de coisas lá atrás que levaram a esse desfecho temporário porque o desfecho pode sim ser muito melhor então gostaria de agradecer a vocês esse espaço a confiança e dizer que eu aprendo muito aprendi demais só de montar cada slide de montar cada parte do meu roteiro e eu estou aberta para troca estou aberta para novidades e conhecer coisas diferentes porque o estudante não para e eu também não pretendo parar e dizer para vocês que saúde mental importa saúde emocional importa não é besteira não é bobeira e valorizem esse espaço aqui valorizem a nossa igreja valorizem essas pessoas que estão com vocês nessa caminhada porque se um dia esteve ruim se agora está ruim com certeza pode melhorar e graças a Deus a gente tem lugares que podem nos servir de apoio então muito obrigada e sucesso na nossa caminhada Obrigada Obrigado.